Terminando os 2023, 2023 realmente foi muito positivo aqui pela Câmara Municipal de Vereadores, entraram vários e vários projetos onde nós aprovamos com muita responsabilidade, passaram esses projetos para a comissão, o nosso jurídico também, então analisado, voltaram aqui para casa para ser apreciado. Então foram vários projetos, foram várias demandas também da nossa comunidade que entra em contato com a gente pelas redes sociais, a gente sempre deixou muito aberto todos os gabinetes dos nossos vereadores para a população araguaense, porque acredito que realmente nós temos que ser vereadores participativos, vereadores realmente de estar nas ruas, junto com a comunidade, ouvindo as demandas e sempre procurando melhores para o nosso município, que realmente esse é o nosso papel, fiscalizar, criar leis e buscar alternativa para o nosso município. Fomos várias e várias viagens também para a cidade de Cuiabá, que era a nossa capital, em busca de emendas parlamentares, trouxemos várias emendas também, então isso é muito positivo para nós vereadores também, porque não somos vereadores realmente só ficar sentado aqui, recebendo salário e também recebendo ar-condicionado. Somos vereadores de estar na rua, buscando as emendas também parlamentares, discutindo assuntos de grande relevância para o nosso município. Então foi um ano de muita positividade para a nossa população, para nós vereadores também, então a gente fica feliz pela cobração da nossa comunidade nos cobrar também. E estamos iniciando um novo ano agora, um ano de muita sabedoria, de muito discernimento e continuar sempre trabalhando sim em busca de melhoria para o nosso município de Alta Araguaia. E caso haja necessidade, também poderão acontecer aí sessões extraordinárias. Exatamente, nós ficamos à disposição sempre, durante todo o ano de 2023, a sessão é sempre na segunda-feira às 19h, mas a gente sempre deixou aqui aberto para a nossa comunidade, principalmente o Poder Executivo. Quando precisar colocar projetos de leis que sejam em benefício da nossa comunidade, a gente sempre fazia também sessão extraordinária, como foi em dezembro todo. Em dezembro a gente nem teve como viajar, porque realmente tivemos várias sessões extraordinárias. Já iniciamos janeiro também com sessão extraordinária para apreciar projetos em benefício do nosso povo araguaense. E o período de recesso, quando termina? Então, nós vamos estar voltando, nosso trabalho legislativo retornou agora dia 8 de janeiro. Estamos trabalhando aqui na Câmara Municipal, de 1 a 5 horas da tarde, os nossos servidores efetivos e comissionados já estão aqui também trabalhando no setor administrativo, o que a população precisar pode estar nos procurando de 1 a 5. E os trabalhos legislativos em questão da nossa sessão extraordinária retornam agora dia 5 de fevereiro, às 7 horas, horário de Brasília. Vão que algumas mudanças, alterações estão acontecendo aqui, assim que os trabalhos retornarem, a comunidade vai ver diferença aqui na Câmara. Com certeza. Desde o início do meu primeiro mandato, Sérgio, como presidente da casa, em dois em dois anos, fui reeleito no ano passado, o meu compromisso como gestor aqui da Câmara Municipal é sempre usar os recursos e benefícios do nosso povo araguaense. trazer mais conforto, mais qualidade para o nosso povo. Então, fizemos várias e várias reformas aqui na Câmara Municipal, como o muro também, como o muro estava realmente caindo, as nossas calçadas estavam danificadas. Fizemos também a acessibilidade aqui na porta da frente para cadeirantes e pessoas idosas. Falta agora somente a gente colocar o corrimão, que vamos iniciar agora em fevereiro a licitação. Fizemos mais salas para atendimento, porque aqui na Câmara realmente tem deficiência de salas para poder o servidor trabalhar e atender a comunidade com mais complexidade, como a gente também montou esse ano a Sala Cidadão. O que é a Sala Cidadão? É uma sala onde a gente dá apoio para as famílias carentes do município, às vezes para tirar certidões, certidões negativas, fazer um currículo, dar orientação, tirar título de eleitor, indicar os documentos que precisa para fazer em identidade. Então, é uma sala para atendimento ao nosso povo que precisa. E também estamos agora iniciando, formalizando já, na verdade, agora dia 8 de março, dia da mulher, nós vamos inaugurar um sonho muito grande, que é uma das pautas que sempre eu estou cobrando, que é para as mulheres. Vamos aqui inaugurar a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara Municipal. Nada mais é que uma sala para dar apoio, atendimento e direcionar essas mulheres que sofrem violência doméstica, violência sexual, qualquer tipo de violência, direcionar os órgãos competentes. Então, é um sonho, desde o nosso início de mandato, ter essa sala para poder, para dar esse atendimento para as mulheres que tanto precisam. Então, foi um mandato durante três anos de muita renovação aqui para a Câmara Municipal. Agradecer a todos os nossos servidores efetivos aqui da Câmara, que sempre estão trabalhando conosco, com parceria, sempre estão buscando o melhor para a nossa população. A gente procura dar o melhor atendimento, nem estar mais próximo da nossa população araguaense. Então, realmente, esse foi o nosso intuito, trabalhar com responsabilidade, com dinheiro público e trazer mais conforto para quem mais precisa. Tem mais alguma reunião prevista ainda para esse período de recesso? Tem sim, Sérgio. Amanhã, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal, nós convocamos os vereadores para estar aqui para a gente ouvir esclarecimento do Poder Executivo sobre o concurso público. É um concurso tão sonhado, que muitas famílias estão sonhando que é esse concurso. E eu não posso ser irresponsável, Sérgio, de não debater um assunto de grande relevância. Então, foi no final de semana, a gente deu uma olhada, realmente, nas vagas que tem. Embora nós, aqui da Câmara de Vereadores, tem três anos que nós estamos cobrando, a área da saúde está faltando servidor, a área da educação também está faltando servidor, vigilante, motorista, monitor de ônibus e também serviços gerais. Então, são várias áreas que estão descobertas. Então, a nossa função é buscar do Poder Executivo por que essas vagas não estão no edital para a gente poder dar um respaldo para a nossa comunidade, que nós estamos aqui realmente para representar. Eu acho que cada vereador tem que ter o seu posicionamento, tem que se posicionar, porque é um assunto de grande relevância. É um assunto que realmente vai impactar a família zaraguaense. É um sonho de muitas pessoas que estão sonhando para esse concurso público. Só que quando realmente abriu o edital, infelizmente, teve muitas frustrações. A gente viu isso aí em todo o percorrer do final de semana. Então, amanhã, nós vamos estar convocando o secretário responsável para estar aqui na Câmara Municipal para prestar esclarecimento para nós, vereadores, para entendermos o que aconteceu no edital, por que não colocou mais vagas, para a gente dar aqui um posicionamento melhor para a nossa população.